Com o primeiro tempo apertado, com o placar empatado em 1x1, os torcedores começaram a acompanhar o segundo tempo da partida Brasil e Croácia meio desanimados. Nada de euforia, olhos atentos a cada passe de bola. O primeiro tempo foi muito difícil, mas penso que vai ter sorte no segundo. Vamos ver se no segundo melhora, né? Por enquanto o primeiro tempo foi difícil, foi um jogo mais aguerrido, apertado. Eu tenho certeza que no segundo tempo a gente vai virar, vai ficar 3x1 pro Brasil. E não é que Lucas acertou no telão montado na Avenida Presidente Tancredo Neves. 1 2 3x1 para a Seleção Canarinho. Gols de Neymar de novo e Oscar. E o placar final agradou o torcedor. Estou muito satisfeito que o Brasil vai mostrar que tem uma excelência no futebol. O interesse é o placar. O importante é o Brasil ser campeão no final da Copa. Brasileiro não desiste nunca. O Brasil sempre. Brasileiro não desiste nunca. Brasileiro não desiste nunca. Brasileiro não desiste nunca. Brasileiro não desiste nunca.